Ícone de boneco corrente, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem, onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é já técnico. Curso técnico em segurança do trabalho. Gerenciamento de riscos e emergências. Identificar riscos e estabelecer procedimento de segurança nas operações com máquinas e equipamentos diversos da indústria. Curso técnico em segurança do trabalho. Gerenciamento de riscos e emergências. Identificar riscos e estabelecer procedimento de segurança nas operações com máquinas e equipamentos diversos da indústria. Olá, como vocês estão? Cristiano Correa. Descrição. Ele está em pé, é branco, calvo, olhos castanhos, veste camisa branca com lixo azul claro, manga longa, visto da cintura para cima. Meu nome é Cristiano Correa e há alguns anos eu já colaboro com o curso de segurança do trabalho, curso técnico em segurança do trabalho, da Secretaria Estadual de Educação. E é uma satisfação fazer esse primeiro contato com vocês. Neste módulo nós vamos estudar gerenciamento de riscos e emergências. E essa é uma disciplina, a meu ver, extremamente importante para vocês, futuros técnicos de segurança do trabalho. Na verdade, os conhecimentos que vocês estão adquirindo em inúmeras outras disciplinas, como legislação, EPIs, EPCs, prevenção e combate a incêndio, eles são ordenados, ajuntados, postos em práticas a partir do gerenciamento de riscos e emergências. Essa disciplina, na verdade, tem por objetivo despertar em você um senso crítico, despertar em você a perspectiva de que todas as ações da empresa devem ser monitoradas constantemente. Os riscos devem ser mitigados, vamos estudar como fazê-los, como fazê-los e eliminá-los na medida do possível. E a empresa deve ter um grau de segurança mínimo para a sua operação. É esse o nosso desafio durante as próximas semanas. Espero contar com a participação efetiva de todos, através dos chats, através das atividades, através dos desafios que chegarão nos seus smartphones constantemente durante as semanas de curso. E gostaria também da vossa crítica a um espaço dedicado ao estudante. Na verdade, todo o curso é dedicado ao estudante. Então, vamos nos encontrar e nos encontrar com efetividade nas próximas semanas. Será uma satisfação. Sejam bem-vindos. Direção de Arte Isabela Oliveira Edição Cris Beringer Victor Lins Guilherme Cabral Professor Autor Cristiano Correia Design Educacional David Souza Nascimento Maria de Fátima Duarte Angeiras Renata Marques de Otero Terezinha Mônica Sinício Beltrão Coordenação do curso Manuel da Silva Vanderlei Coordenação Executiva Jorge Bento Catunda Jorge Bento Catunda Coordenação Geral Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra Videoaula produzida em Agosto de 2017 Tchau, 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 tchau